Abertura Qual o seu nome? Rosa Qual o milagre? Milagre é portas abertas na vida do meu filho O que houve? Então, ele estava procurando um emprego Aí depois eu fui entregar uns currículos dele Pra economizar, né? Pra lá na quadra mesmo Aí entreguei os currículos dele Aí o rapaz que entrega gás lá onde eu trabalho Eu perguntei pra ele se não estava precisando, né? Pra entregar gás Aí ele falou pra mim Na empresa, no momento, não tá Mas me dá um currículo dele Que eu entrego num restaurante lá Que eu conheço a dona de lá Eu falei, então tá bom Aí fui, entreguei em outros restaurantes Aí com dois dias Ele bateu lá na porta do meu trabalho E falou Rosa, tá precisando de um auxiliar de cozinha lá no trabalho Pergunta pro seu filho Se ele se interessa Aí eu liguei pro meu filho e tudo Aí ele disse, não mãe, eu vou No outro dia ele foi fazer entrevista Chegou lá A senhora de lá não tava Aí mandou que ele voltasse uma hora da tarde Aí ele foi na casa dele Ele voltou Aí fui fazer entrevista Chegou lá, não deu certo Aí eu vim, conversei com o senhor, né? Que ele tinha feito a entrevista Eu entrei em desespero Botei a mão na cabeça Aí gritando junto com você Ai, que Deus não é fiel Que Deus não é fiel, não foi? Não O senhor falou que era pra ter calma Que ia abrir portas pra ele Quando foi na outra semana A mesma pessoa mandou uma mensagem pra mim Que tinha surgido no mesmo restaurante Uma outra vaga Que se o Bruno se interessava Aí imediatamente eu liguei pro Bruno O Bruno tava aqui no Valparaíso Aí falei, Bruno, vem aqui em casa A mesma pessoa mandou te chamar de novo Fazer outra entrevista Aí ele foi lá comigo Já falou com a dona do restaurante Pediu que ele fosse lá fazer entrevista Aí ele foi, fez a entrevista E já começou a trabalhar Já tá trabalhando? Já tá trabalhando Começou o propósito do Espírito Santo E ele já abriu portas? Abriu, abriu Quem tá fazendo isso? Jesus Jesus, muito obrigado Jesus, muito obrigado Glorifica bem forte, dá abraço Deus abençoe Encontre uma palavra que salva perto de você Em Valparaíso, rua 19, quadra 61, lote 11 Jardim Oriente, próximo a Eletro Som Em Águas Lindas, avenida Porto Velho, quadra 49 Lote 6, Jardim da Barragem 2 A 100 metros do Candango Em Formosa, avenida Maestro Joaquim de Abreu Número 577 Setor Nordeste Próximo ao Colégio Alta Vidal Póximo ao Colégio Alta Vidal Póximo ao Colégio Alta Vida Póximo ao Colégio Alta Vida